A Dinato tá vindo aqui visitar a gente. Daí, eu dispenso essa visita. Mas ela gostava do meu pai de verdade. Nosso pai tá morto, Dudu. Mas ela vem aqui falar com a gente. E eu gostei, viu? Tato, você tem que receber a dona Diná com educação. Eu não tenho nada, Glória. Vocês falam com ela, eu vou me mandar. Eu disse que você esperava. Fez muito mal responder por mim, Edu. Mas você gostava dela. Eu vou ver a Bia. Não, você vai ficar e receber a dona Diná. Lembra como o seu pai gostava dela? Exagero, ridículo. Meu pai gostava dela de verdade, tá? Inspiração de coroa é fogo, né? Não, agora você tá desrespeitando a memória do seu pai. E daí? Quem é você pra me dar bronca, Glória? Você não passa de uma empregada. Tu não fala assim com a Glória. Tá maluco? Ela ficou no lugar da mãe da gente, cara. Só se foi no lugar da tua, Glória. Porque da minha ela não ficou, não. Pra mim ela não passa de uma ceia viçal. E se esquecer o lugar dela aqui, eu ponho na rua, entendeu? Seu estupido grosseiro! Fala assim com a Glória! Sai da minha frente, eu não vou te quebrar, cara! Tudo isso? Esperando! Tô esperando! Tô de novo! Talvez eu tenha feito mal de ter vindo aqui. Não, pelo contrário. Fez muito bem. Vamos sentar. Eu pensei que o Otávio ia gostar que eu fizesse isso. Você bebe alguma coisa, Gina? Não, obrigada, Tato. Eu passei pra gente conversar um pouco. Saber como é que vão as coisas. Estão indo. Tem sido muito difícil pra todos nós. Dinah, você me dá licença, mas eu tenho um compromisso. Preciso sair. Claro, claro, Tato. Não se prenda por mim. Eu vou ver a Bia. Eu vou falar pra ela. Diz que você vai mais tarde. O que é isso, Dudu? A Bia é muito importante pro Tato. Você tá certo. Eu gostaria de combinar com vocês se vocês não querem almoçar comigo no domingo. É importante a gente não perder esse laço, né? Eu aceito. Bom, depois a gente combina isso. Tchau. 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 O Tato tá muito diferente. O sofrimento modifica muitas pessoas. Pra pior. Sabe o que ele disse? A Glorinha podia sair daqui. Me bateu, ameaçou quebrar minha cara. Eu acho que o Tato tá muito chocado com a morte do Otávio. E não tá sabendo lidar com isso. Eu acho que vocês todos têm que ter um pouco de paciência com ele. Perdi o meu pai. Eu não fico assim, batendo nos outros. É que cada pessoa reage de uma maneira, Dudu. Um cafezinho, dona Dinara. Muito obrigada. O nome da senhora qual é? Dolores. A senhora tá aqui há muito tempo? Há cinco anos. Não é, dona Glória? É. A Glória tá aqui há mais de 15. É, eu vi esse porquerinho aí nascer. Ajudei a criar os dois. A ligação que eles têm é muito parecida com a que eu tenho com a Estela, sabe? Eu era amigo dele. Mas agora eu não sei mais. Vamos combinar uma coisa? Quando você estiver se sentindo sozinho e a Glória tiver dado uma saída, ou o Orquida estiver lá cuidando das plantinhas dele, se você quiser, você pode me telefonar. Eu posso? Claro. Eu também tô sentindo muita falta do teu pai. O Otávio era um homem excepcional. Ninguém é como ele.